Obrigada. Ah, é muito bom estar cá. Estou aqui em que me apreensiva com as perguntas que nós vamos fazer. Mas, ah, nós vamos porreir a acessão. São muito claro. Eu desconforto que as pessoas são sempre muito simpáticas. É demais. Mas, tipo, é... Aquilo é paixão. Já estávamos algumas, às vezes, não é? Ah, não, é? Estou mais preparada. Sim, sim. E mais, aquela história dos anúncios. Ah, não sei o quê. Estou com a barriga inchada na Vívia. Ah pá, isso é tão irritante. É pá, para já, hipócrita. Nunca teve a barriga inchada na Vívia. Não sabe do que fala. Não sabe do que fala. E reparem nisto. Eu sempre percebi, e com certeza toda a gente percebeu, que esta coisa do manzarra se isolar do mundo teve a ver com ter trabalhado com ela. Ah, deve ser tóxico. E já reparaste que é sempre a seguir a trabalhar com ela. Portanto, alguma coisa aqui, pá, é que tu dizes que ninguém é tão simpático. Ninguém. E não é isso. E não é simpático e não é boa pessoa. Desculpa lá. Isso não sei. Não, desculpa lá. Tu ias um mês com filhos pequenos. Ah, não ia. Para o outro lado do Vívia. Só para ganhar dinheiro. Não, é que é... É materialista. É ambiciosa. Sim, sim. É ambiciosa. É alí. 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 É incrível. É que funciona mesmo. É alí. Não é? É que funciona.